E lembre-se de um pouco mais do que nunca, é o rei do Drift que vai fazer um vídeo barato com você! Salve, salve, o link não abre! E hoje daqui começa... Mais um vídeozinho pra vocês de como que vocês estão. Aí, doutorado da telinha! Eu sou um grande apaixonado por pipas e depois de 24 anos nas costas, hoje vai ser a primeira vez que eu vou soltar uma manivela na minha vida! Ô Gui, eu não entendo de pipa, o que é uma manivela? Como que é? Galera, quando você tem uma pipa lá no alto, você precisa de uma pipa, uma linha e um pote pra você poder soltar sua pipa! Você tem lá seu pipão, a biola e o seu humilde potinho pra você ir lá, mano, descarregar, dar uns biquinhos. E aí, a modernidade foi vindo até que apareceu as carretilhas, rapaziada! Desse pote, a gente foi, mano, pra modernidade. Olha isso aqui, ó, eu consigo girar, ó, ela é inteira, só com o meu braço, ó, inteiramente com o meu braço. E isso aqui é muito bom, mano, na pipa que você vem aqui, ó, dá uns puxão nervoso! Agora eu tenho uma manivela em minhas mãos em tamanho real! Isso aqui, rapaziada, nada mais é nada menos que uma carretilha muito melhorada! Olha só o tamanho dessa aqui, mano, comparada à carretilha que eu tenho, é uma super mega manivela! E a diferença, rapaziada, dessa aqui pra essa, porque essa aqui, ela roda e pronto, acabou, tá ligado? Essa aqui é diferente, porque a linha dela, rapaziada, vai ser passada aqui dentro, ela é muito melhor e também tem esse pontinho aqui, que é onde a linha vai sair. Então, mano, imagina, você tá lá no céu, sua pipa tá lá, o cara tá vindo, você vai dar um sol pro chão, pum! Olha o tanto que isso aqui gira, rapaziada! Então hoje, eu vou soltar a pipa com uma manivela real, eu nunca soltei, mano, vai ser a primeira vez de verdade! Eu tenho certeza que eu vou cortar geral, sabe por quê? Bota no alto que eu ainda tenho duas pipas, ó, pô! Mano, isso aqui é bagulho louco! Ó, quem solta muito pipa comigo é o Gabi, mano, o Gabi solta muito pipa e você tá ligado! Dedo menor, vou te pegar, viu? Ô, de verdade, eu só tinha visto isso aqui, sabe aonde? Segura aqui! Lá no canal do Chefão Pipas, mano, foi o único cara que eu já vi usando isso na vida, de verdade! Ele soltava raia com isso aqui, né? Soltava raia, soltava raia! Esse Chefão Pipas, rapaziada, é o Diamante Pipas, é um cara muito brabo, que é da pipa e ele soltava pipa com isso aqui, tá ligado? Eu lembro que quando a gente soltava, as primeiras velocir que nós fez pra soltar... Foi por causa do Chefão, mano! E aí hoje o Chefão faz muitos conteúdos de pipas e tudo mais, Eu tô desafiando você, Chefão, pra um relo, eu vou tomar um couro! Então, ó, seguinte, tô pegando agora todos os meus três de pipa, porque a gente vai num lugar muito da hora soltar pipa de manivela! E por quê, filho? Eu vou cortar você, filho, eu vou cortar você logo no dedo! Você vai entender, mano, que isso aqui... É, é, vocês não estão entendendo de primeira e nem de segunda, mas na quarta você vai entender! Eu não entendo aonde que a linha vai aí, porque é só um monte de pau! Vou mostrar agora pra você! Seguinte, galera, pra poder usar uma manivela, passa aqui, ó, ó, um goma, passa no bulaquinho, acertou... E aí, ó, você vem, faz toda a passagem aqui, ó, bem aqui... Olha que legal, rapaziada! Caramba, que massa! E aí, pronto, vem aqui, dá um nó, ó, dê um nozinho bem feitinho aqui na ponta, e aí, filho, é só começar a enrolar, ó! Nossa, que louco, velho! Olha isso, rapaziada, olha que doideira! Você vai enrolando aqui, ó, e ali o Fabrício tá dormindo na linha, aqui, olha como é rápida, rapaziada! A puxagem da linha, tá ligado? A galera geralmente coloca isso aqui em pneu de moto, né, mano, pra poder enrolar, mas eu quero enrolar do meu jeito! E olha a cor que tá ficando, mano, que cor bonita! Ah, minha mão tá esquentando! Tá esquentando? Tá esquentando assim! Ó, eu vou dar uma puxada com força, ó, olha isso, olha isso! Não sei o que legal que fica na câmera! Mano, é muito, é muito forte, né, rapaziada! Rapaziada, vou cortar geral, filho, então vou terminar de completar a minha manivela e eu volto com vocês com isso aqui, filho, cheio de linha, que hoje eu vou sair mandado! Pronto, rapaziada! Olha que coisa mais linda! Pipa toda ajeitadinha! Vamos que vamos, agora é só elo! Rapaziada, já chegamos num lugarzinho bem interesse pra soltar o pipão, corta! Marcha, marcha, pai, marcha! Porque eu já vorguei esse pipão daqui, galera! Na moral, eu vorguei num puxão que vocês vão se impressionar! Não, vai longe que eu quero dar o puxão! Quero dar o puxão! Olha isso! Vamos ver se o puxão disso daí é bom mesmo, né, mano? A linha fica esticadinha, mano! Vai, ó, eu vou dar o puxão, hein! Rapaziada, tá preparado? Vai, vamos ver! Vem aqui, ó! Vai, coxa, vou puxar! Três, dois, um! Mano, olha isso! Olha isso! Caramba, você tá devagarzinho! Aí, olha aí! Tem pipinha, vem pra cá, vamos desroscar a pipa! Olha aí, rapaziada, ó! Aí, rosca no fio, Gavis! Agora é fio, Gavis! Vai dar o puxão, ó! Vai dar o puxão, ó! Mano, vou ter que arrebentar, Gavis! Droga! Rapaziada, arrebentei porque você dá uma pipa, ia travar ali, nós destravou ela! Vamos erguer de novo, mas agora nós já varguei pro relo! Rapaziada, ó! Pronto, preparei aqui a pipa! Vai lá, coxa, leva lá, que a gente vai fazer agora o segundo teste! Vai, ó! Eu vou sair no puxão e vou sair correndo, filho! Que nem quando eu era criança! Tá, pega! Tá aí, coxa! Top! Nossa, o puxa tá longe, hein! Vou sair no puxão, vai! Três, dois, um, vai! Começou! Ai, tomei! Opa, opa! Tem que sair daqui, galera! Eu tenho que sair dali, ó! Eu só tenho que sair daqui! Ai, Gavis! Ergue por aí mesmo! Boa! Pronto, tá no alto! Gavis, agora eu vou testar... Ó, vou deixar ela aí, rapaziada, ó! Testar a manivela! Mano, olha isso! Olha isso como ela... Mano, ela puxa muito, mano! Responde muito rápido, né? Rapaziada, na moral, a bicha puxa muito! Olha isso! Então, Gavis, agora a Erkina vai tirar o relo do momento! O relo! Rapaziada, minha pipa tá no céu, o Gavis tá erguendo a dele agora! Gavis, bora que bora, Zé! Bora que bora! Então, rapaziada, é o seguinte... Tô com a minha manivela aqui, agora... Vou dar uns push diferenciados, o sol tá muito forte! Mano, o sol tá muito forte, é verdade! Ó, olha isso, minha pipinha tá lá, mano! Minha pipinha tá lá! Ó, aí, vou descarregar! Mano, minha pipinha tá ficando um pouquinho diferente, rapaziada! Na moral, ela não tá 100%, minha pipinha! Bora, Gavis! Quero ver, Zé! Quero ver! Opa! Opa, já vai tomar! Mano, já vai tomar, Gavis! Já vai tomar! Mano, eu vou cortar o Gavis nos dedos, rapaziada! Mano, eu vou cortar o Gavis nos dedos! Eu ergui minha manivela! Ó, ó! Ó, rapaziada! Ergo, descarrego! Essa manivela... Ai, tomei! Tomei, tomei! Tomei! Mano, eu vou sair no puxão, sair no puxão! Sair no puxão! Nossa! Gavis, bota... Tomei! Tomei! Bota no alto, que eu tô invicto! Rapaziada, agora eu vou descarregar tudinho a minha manivela! Ó, ó! Vem puxando! Vem puxando! Bota no alto! Ô, Gavis! Arruma minha pipa aí, por favor! Minha pipa tá ruim, rapaziada! Ó, eu tô chorando, galera! Porque, ó... Tá um sol! Dá uma molesta pra soltar a pipa, Fito! Não é o dia bom pra soltar uma pipa, mas de verdade, ó... Já gostei da carretilha, como que ela é, como que é a funcionabilidade dela... E eu gostei que ela é mais rápida! Vai, Gavis! Vou puxar! Foi! Foi, mano! Agora... Nossa! Olha isso, galera! Olha isso como tá voando! Mas também tá sem vento aqui! Olha isso! Mano, a pipa tá sem nada de vento! Rapaziada, o vídeo de pipa é assim! Vamos esperar o vento bater, nós já volto! É, galera! O sol tá quente! O vento não tá vindo! E a única solução que eu achei vai ser soltar esse balão... Solar biodegradável... Biodegradável, tá? Isso aqui... Mano... O vento é pra soltar a pipa! E a gente só precisa do ar quente pra encher isso aqui! Nossa, tá agradável pra soltar o balão! É o momento! Que bora que bora que eu vou erguer isso aqui... E, Gavis, nós vamos erguer as pipas no mesmo tempo pra tentar cortar! Repicar ele! Então, rapaziada, você abre ele aqui, ó! Abriu! Segurei, Gavis! Mano, isso aqui, galera! Pra quem já viu, eu até gravei um vídeo há muito tempo atrás com isso aqui! Deixa eu abrir ele assim, ó! E isso aqui, mano, foi parar lá em São Paulo, tá ligado? Lá na fazenda da Dudinha! Nossa, foi... É verdade! É verdade, Fih! Fecha aí, Gavis! Rapaziada, na moral, olha isso! Nossa, já tá quente aqui! Tá pegando fogo, Fih! Tá pegando fogo! Rapaziada, isso aqui vai alto, Fih! Isso aqui vai alto! Bora, bora começar a encher isso aqui, galera! Pronto! Encheu! Fechou! 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 É aqui, ó! Fechou! Fechou! Já era! Não tem como escapar mais! Mano, eu acho que isso aqui vai ir muito, muito alto! Pega lá uma carretilha pra nós, Gavis! Rapaziada, ó! Como que funciona um balão solar? Você vem, fecha ele com o ar quente, com o ar do seu próprio dia, tá ligado? Fecha bem fechadinho! E aí, espera ele fazer calor, ó! Ele já tá querendo subir! Então a gente vai amarrar uma linha nele pra ver até qual altura ele vai! Bora, Gavis! Vamos amarrar ele! Segurei a carretilha aí! Nossa, mano! Ele tá já querendo voar, rapaziada! Então, hein! Ele tá querendo voar muito, mano! Muito! Deixa eu dar meu nó! Pronto! Que é nó de pescador! Só conta história e não sai nada! Ó, rapaziada! Vou deixar ele aqui perto do chão e vai esquentar a cor do chão! Mais ainda, ó! Olha isso, galera! Ele já tá começando a querer subir, ó! O bichão já tá começando a querer subir, ó! Ó! Ó, mano! Olha o seguinte, ó! Vou dar só uma merguidinha nele! Só uma merguidinha, galera! E deixa ele ir, Gavis! Olha isso, rapaziada! Eu vou trazer ele de morta! Morta pra casa, meu! Vou deixar ele esquentando aqui, rapaziada! E, mano! Um minutinho tá pronto o nosso balão solar! E o legal, ó! Que dá pra nós sortar um balão solar! Se liga! Ó! Já vou sortar um pouquinho do meu balão! Vai! Vai pra cima, balão! Olha que coisa maluca! Morta! Morta pra cá, que eu vou sair puxando o seu filho! Morta, morta, morta! Olha lá! Eu vou cortar essa! Eu vou cortar isso aqui! Eu vou cortar, filho! Bota no alto! Cortei! Ai, cortou! Cortou! Pega o balão! Rapaziada! Agora, eu vou soltar ele pra ver o qual alto ele vai mesmo! O mais alto possível! Que legal, rapaziada! Se eu dou só um pequeno impulso, ó! Ele vai ficar aqui parado do meu lado, ó! Não tem passo! E ele é grande, ó! O sol tá aparecendo! E ele vai ficar cada vez maior ainda, rapaziada! Vamos fazer ele embora? Vamos! Vamos fazer? Então, ó! Vou deixar a linha aqui! Bora, rapaziada! Adeus, balão! Tô só liberando aqui, ó! A linha! Ai, droga! Não, 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 não! Não pode ir ali! Não pode ir ali! Rapaziada! Ele não pode ir pra grama! Ele tem que ir com asfalto! Com asfalto é quente! É que nem se fosse uma térmica, tá ligado? Vai, ó! Tô pra cima! Foi, foi, foi simbora! Vamos ver pra onde que ele vai, gado! Vamos acompanhar o B? Vamos! Vamos acompanhar? Rapaziada, ó! Tô calinho aqui! Eu vou acompanhar ele até um certo ponto! Mas o sol se escondeu! O sol safado! Agora vai, rapaziada! Agora eu acho que o B vai! Vem comigo, gado! Vamo pra rua! Rapaziada, eu tô trazendo meu balãozinho pra cá, ó! Tô trazendo minha pipinha! Vamos que agora o sol apareceu! Opa! E agora eu acho que vai dar certo! Daí a gente soltar nosso solar, ó! Solzinho, me ajuda, sol! Só preciso ser! Que eu quero cortar esse balão solar com a pipa, filho! Opa! Ele já tá querendo subir sozinho, Gui! Ele tá querendo subir muito! Tá querendo subir muito! Eu vou vir pra cá, ó! Rapaziada, agora, mano, vamo testar! Balãozinho! Segue seu caminho, balão! Opa! Segue! Tchau, ó! Agora foi! Moça! Pegou pressão! Pegou pressão! Tchau, valeu! Agora, filho! Erga a pipa, coxa! Pega a pipa que não vai cortar o bicho que já tá indo embora, filho! Erga o pipa! Rapaziada, acho que deu ruim o nosso balão! Nosso balão tá lá no chão! Infelizmente, deu feio! Bora continuar soltando nosso pipa, rapaziada! Opa, tá subindo! É, tá! Ele quer e não quer subir, tá vendo? Já, 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 ele vai embora! Rapaziada, enquanto o balão tá indo lá... Vou! Erguei minha braba! Opa! Ó! Nossa, mano! O Beto tá maluco agora! O Beto tá malucão! Bora, bora, bora! Bota no alto, que eu tô com 10 pipa, pô! Vamos, rapaziada, a pipa vai levar pra nós! Tá ligado, né, filho? Eu não achei tão fácil, assim, usar essa carretilha, tá ligado? Achei ainda... Essa manivela achei mais fácil usar a carretilha! Vai, coxa! Daí mesmo! 3, 2, 1, valeu! Uh! Mano, ergueu! 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 Gato! Ergueu! Agora, filho, é só descarregar, rapaziada! Agora é só descarregar nossa carretilha! Deixa eu deixar ela assim, ó! Ó! Olha isso! Eu venho, dou um puxão! Descarrego! Rapaziada, é basicamente isso! Você descarrega e dá um puxão! Descarrega! E dá um puxão! Descarrega! E dá um puxão! E agora, afinal, vai pro relo insano lá em cima, filho! Eu contra o Gabriel! Ó, rapaziada, tô lá no alto! Minha pipinha tá lá, Belis! Tá preparado, Gabs? Já deixei a pipa! Carma lá, que aqui quem tá soltando é o golfe! Pode vir! Pode ir, pode ir! Se você não mandar a busca, eu vou mandar a busca no C! Seu pá! Vem, Zezé! Rapaziada, ó! Eu vou sair no puxão, mano! Eu vou sair no puxão! Vou esperar só! Ó! Puxão! No puxão! Vou sair no puxão! Opa! Eu vou descarregar, vou descarregar tudo que der, ó! Ai, minha pipa embolou! Minha pipa embolou! Minha pipa embolou! Ai, pipa embolou, desgramada! P, 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 p! Ai, mano, minha pipa embolou! Ai, desmbolou, desmbolou! Nossa, coxa! Essa pipa aqui não dá retão, velho! O retão se desceu e puxando, lindão! Ô, Zezé! Que relímpio floca é esse? Você não consegue vir, não? Nossa! O que você falou? Vou descarregar, rapaziada! Vou descarregar tudo! Vou descarregar tudo! Descarrega! Nos dedos, fi! Nos dedos! Ah, é? Ó, ó o puxão, ó! Ó o puxão! Você acha que você vai ganhar no puxão, rapaz? Você acha que vai ganhar no puxão, rapaz? Você acha que vai ganhar no puxão, rapaz? Rapaziada, eu vou descer aqui, ó! A pipa dele e tudo! Deixa, embolou a minha! Bolou? Tomei! Bora! Pega! Pega! Pega, rapaziada! Sai da minha pipa! Sai da minha pipa! Mano, catei! Tá na mão! Tá na mão! Mano, não acredito nisso! Não acredito! Você achou que você ia ganhar, né? Rapaziada do céu! As duas foi pipa voada! Pipa voada, bota no logo de novo! Rapaziada, é uma cansada, hein, velho! Fazia muito tempo que eu não sentava pipa! Vamos lá, rapaziada, no carro! Bora lá! Rapaziada, deu tudo errado no nosso relo! Ó, de verdade, detestei a manivela! Detestei! Até deixei aqui no meio da rua, mano! Porque, de verdade, não me adaptei muito bem a ela, Gabs! Vou deixar você soltando ela! Faça! Porque eu não gostei muito dessa manivela, de verdade! Achei meio desengonçado! E agora, rapaziada, minha última pipinha vai ser uma raia! Uma pipa sem rabiola! Você vai entender que a bichona é linda demais pro relo! Ó, rapaziada, fica pra tá lá! Vamos que vamos saindo pro show! 3, 2, 1! Já era, mano! Ó! Eu gosto de raia, mano! Porque é isso! É puxão, ó! Ó, ó! Mano, é só puxão em cima de puxão! Chama! Bota no alto! Que eu tô com 10 pipa, pô! Rapaziada, então é isso, mano! Tô ergando ali, minha rainha! Coisa mais linda do mundo! Se você gostou desse vídeo, mano, tentei usar a manivela do jeito certo, mas não deu boa! E tô desafiando você, chefão do diamante pipa, se você vir pro Paraná! Mano, quero um relinho com você, pela zoeira! Porque, mano, eu tinha 16 anos quando eu comecei a assistir! Ó, ó, ó! Eu vou dar um rel, já! Eu vou dar um rel, ó! Se liga, já vou dar um rel! Nos dedos, coxa! Nos dedos, é! Nos dedos, é! Toma! Nos dedos! Ah, tomou! Nos dedos, fi! Então é isso! Deixa muito seu like se você gostou da nossa manivela profissional! Eu não gostei, mas você gostou, fi! É nóis! Tamo junto! Valeu, falou e fui! Fui!